E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o jogo Shadow Fights 4, pois é, é um jogo muito legal que já tem um, dois e três. Caso vocês queiram que eu traga gameplay dos outros jogos, me peçam nos comentários. É um jogo de luta incrivelmente sensacional, tem um modo de rank, muitas coisas, vocês me pediram pra eu trazer esse jogo e, véi, é incrível. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Então bora lá, tô aqui no jogo Shadow Fights 4, vou botar aqui joga com William, joga com Will só, eu acho que é o suficiente, e aí eu vou jogar aqui pelo controle. Então bora lá conferir, na verdade é Shadow Fights 4 Arena, né? Ainda tem o 3 e tudo mais, então vamos ver se ele vai abrir. Beleza, aqui nós temos a April. E aí iniciantes, boas-vindas à Arena. Sou a April, né, apaixonada por pesquisa, em busca de aventuras e, agora em diante, sou a guia de parceira no turnê. Espero que você demonstre a disposição total pra mergulhar, cabeça baixo e blá blá blá. Então bora lá, bora lá. Lembre-se que conhecimento é poder e poder é a ferramenta para sucesso. Siga as instruções e vamos te ensinar a lutar, então bora lá. Aperte o botão, então bora lá. Aperta aqui pra fazer os ataques, aqui para chutar, tá a letra G, beleza. A gente chuta aqui, ali a gente aperta duas vezes pra dar dois ataques, beleza. Chega ao limite, aperta o botão para golpear, tá bom. E aqui nós temos o famoso controle que a gente, basicamente, né, arrasta o boneco pro lado e pro outro. Então nós temos aqui o botão. Então a gente tá apertando pra frente e esse ataque dá isso daqui. Certo, agora faça a nova ordem que alista o ataque alto, ataque baixo, giratório, sei lá o que. Meu Deus! Tá, pra baixo a gente faz isso. Pra cima, assim. Pra frente, assim. Ah, entendi. Entendi, entendi agora. Agora eu entendi, agora eu entendi. A gente tinha que atacar fazendo os comandos pra cima e pra baixo. Nada mal para a primeira vez. Olha, não é hora de relaxar, então bora lá. Shadow Fight 4. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Beleza. Ao contrário do boneco, os oponentes podem bloquear ataques e revidar. Blindado é um cara durão, então não hesite em acertá-lo enquanto ele bloqueia. Então bora lá. A gente vai vir aqui, ó. Toma, toma. Ataque embaixo. Agora pare de se mover para o Kling possa bloquear o ataque. A gente vai bloquear. Aí a gente arrasta. Ah, ele bloqueia automático, ó. Só a gente não fazer nada. O oponente ataca... O oponente atacante tá voarável e não pode bloquear. Toca em qualquer lugar. Então a gente vai agora, ó. O que é que a gente faz? Hora de golpear. Ah, a gente bloqueia. Entendi. Agora a parte legal. Quando o Lee atacar, ele ganha energia um Brilhane. Essa energia provavelmente enche a barra, né? Juro que você vai adorar. Ah, e agora a gente tem a ult do poder dele, né? H era aqui. A letra H agora foi. Beleza. Então maravilha. Então o H vai ser a ult desse poder. A gente arrasta pra cima e usa o H. Ué. Ah, eu não entendi, véi. Ah, a gente ataca assim, ó. Par frente e solta a ult do poder. Maneiro. Agora você pode usar habilidades... Então beleza. O básico foi aprendido, galera. Muito bom. Espere, tem mais. Além das habilidades Zubran Linas, os heróis têm suas próprias habilidades exclusivas. Por exemplo, Ling tem um golpe cortante. Que a gente ataca, ó. Golpe cortante. Agora a Katana está energizada e pode romper o bloqueio blindado. Acerte ele. Ah, que doideira, véi. Eita, será que a gente já gerou? Golpe cortante vai desaparecer se Ling levar dano. E reaparece se ele acertar duas vezes seguidas. Então, ó. Já parou ali, ó. Tá vendo? A unidade está ficando muito forte. Beleza. Agora eu golpei usando a habilidade... Essa daqui. A habilidade nova que a gente usou. Ué, não foi? Era para ter ido. Eu não entendi porque não foi. Mas beleza. Bom, de qualquer maneira ganhamos. Primeira luta. O tutorial é um pouco complexo. Podemos dizer assim. O estilo de luta, ele não é igual Tekken. Não é igual Mortal Kombat, né? Eu não sei se vocês observaram, mas as lutas aqui nesse jogo é um pouco mais lenta. Tanto para atacar, tanto para revidar, tanto para se defender. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu cliquei ali em lutar. Provavelmente a gente vai ter aqui, ó. Seleciono um herói. Eu vou continuar aqui com... Ué. Como se eu estivesse podendo escolher, né? Preparam com a batalha. Isso aqui é online? Eu nem sei se isso aqui é online. Eu acho que não. Bom, eu acho que é. Você. Caramba. A gente vai enfrentar aqui um personagem. Então, bora lá. Já vamos começar. Aê. Aqui. Já estou começando atacando, ó. Ai, droga. O cara me atacou. Toma. Ih. Toma. Toma. Ganhei. Beleza. O primeiro round já foi. Será que só tem um round, cara? Se ele for à esquerda, William, aí você usa ult e acerta para o lado indicado. Ah, entendi agora. Entendi, entendi. Beleza. Então, bora lutar. Já estou... Cara, eu gostei desse cara aqui da espada, viu? Ó. Eu estou só apelando, gente. Ai, que maldito. Nossa, ele... Ai, droga, véi. Tomei. Cacetado. O cara me deu vários pancadão agora. Toma. 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 Ai. Beleza. O cara acertou a ult em mim, mas de novo eu ganhei. Ah, olha. Você entrou na classificação. Aqui é a classificação. No caso... Ah, beleza. Aqui é o rank, né? O rank que a gente tem. Caramba, esse jogo é muito bom e divertido, galera. Sério. Se vocês quiserem que eu traga os outros share of fight, comentem aí. Eu não sei porque está assim meio bugado esse negócio. Mas vamos lá lutar. Próxima batalha, né? Próximo oponente. Ele fala... Sério, é só um herói como se eu pudesse escolher. Mas eu não posso escolher o herói. Se ele é só um herói. Eu só tenho literalmente esse herói. Ou tem como escolher outro herói, galera? E eu é que sou burro. Não estou sabendo escolher um outro herói. Mas bora lá. Por enquanto esse espadachim está até legal, galera. Esse ataque dele inicial... Ai, droga. Agora me lasquei. Beleza. Aí, ó. Ai, droga. Safado. Ai, merda. Ai, o cara me atapou agora. Não. Se defende. Ah, tomei. Já era. Toma. 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 Aê. Solta. Aff, véi. Por que que o cara sempre... A minha habilidade nunca está carregando, pô. Ah, agora já era. Morri, morri, morri. Agora eu perdi. Agora eu perdi. Não tem nem o que fazer. Perdi. Primeira derrota. É agora que a gente começa a se estressar com o jogo, né? Beleza. Pô, a minha habilidade nunca carrega, véi. Sempre quando é para carregar, ela não carrega a habilidade. Pelo menos eu vou ficar apelando agora, atacando esse cara assim, ó. Ah, véi, ó. A minha habilidade não carrega. Não sei por que. E além dela não carregar... Caraca, olha isso que o cara está fazendo comigo. Para que tudo isso, João? Toma. Aff, véi. Ah, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Já era, já era. Morri. Já era, já era, já era. Ah, a derrota é iminente, galera. Eu só não entendo como... Ai, vai, vai, vai mais um ataque. Mais outro. Vai. Nossa, consegui empatar um a um. O seu oponente, ele rouba a sua energia. Ah, beleza. Nossa, eu ganhei por pouco agora. Já estava até chorando aqui, véi. Para desistir desse... Toma. Vou atacar de novo. Toma. Toma. Cara, vou ficar apelando aqui nesse ataque. Vou ficar apelando nesse ataque aqui, ó. Agora eu vou ganhar. Nossa, ganhei easy. Apelei mesmo. Apelei. Não estou nem aí. Apelei com orgulho. O importante é ganhar. Perdi a primeira luta, mas... Oxe, ganhei. Mas ganhei. O que importa é ganhar, véi. Cara, divertido demais esse jogo. Certo, vamos levantar o véu do mistério e ver como funciona essa classificação. Temos agora a arena. Ui. Eu só não sei porque tem esse negócio aqui, né? Receba a classificação e progrida no mapa. Quanto mais ver progredir, mais interessantes serão as recompensas, inclusive novos heróis. Agora você tem a classificação suficiente para abrir o baú. E aí, o que tem dentro deles? Vamos abrir aqui o baú. Olha, um novo herói entrou para a equipe. Sorte de iniciante. A gente tem aqui o Jack Bullwark. A arena é a soma das classificações de todos os heróis. Suba o rank de cada herói de sua equipe e você vai progredir mais rápido. Bem, vamos tentar esse novo herói em uma luta. Então, bora lá voltar para o lobby. Então, vocês estão entendendo. Querendo ou não, a gente vem aqui selecionar um novo herói. Por isso que eu já estava querendo, né? Olha seu novo herói. Toque nele. Selecionar. Beleza. Certo. Vamos ver o que este herói consegue fazer. Vamos lá. Começa a lutar. Então, bora lá lutar. Galera, não se esqueçam. Por favor, dá um like, tá? Agora eu vou enfrentar o meu antigo eu. Ou melhor, o meu antigo personagem, né? O meu antigo eu foi... Foi meia bronca, né? Muito legal. Interessantismo esse jogo. Sério. Então, bora lá. Mais uma lutinha. E... E... Lutar. Olha só como é o ataque desse, ó. Olha. Ih, vou ficar pelando agora. Beleza. Aê, calma. Ah, velho. O cara acertou esse ataque como? Vou usar meu poder de habilidade. Ai. Aí, ó. Toma. 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 Seu maldito. Ai. Toma. Vem cá. Ah, eu não gostei muito desse personagem, tá, galera? É, esse personagem eu não gostei muito, não, gente. Vai. Ah, velho. É, esse personagem eu não gostei, galera. Não vou mentir. Eu preferia o espadachim. O espadachim eu achei mais interessante. Esse eu achei horrível o ataque dele. Principalmente... Sei lá. Vou usar outro combo aqui pra ver se vai dar certo. Vamos ver se ele vai vir. Toma. Toma. Tá, calma aí. Vamos ver outro combo. Ah, esse combo aqui é interessante, hein? Tá. Achei um combo aqui interessante. Opa. Toma. Achei. Vamos usar aqui, ó. Usar agora, ó. Toma. Toma. Ah, achei um combo interessante nesse personagem. Tá, eu tava falando mal dele. Agora... Acho que eu já vou começar a falar bem dele. Mas, velho. Muito bom. Não, não. Sério, sério. Muito bom também. Vou usar agora esse combo. Presta atenção. Vamos ver se vai funcionar o combo que eu gostei. É aqui? É, esse daqui mesmo. Calma. Tem que estar mais próximo. E droga. Tem que estar próximo pra funcionar. Droga, defendeu. Aí. Caramba. Vai. Usa. Usa a habilidade. Aí. Toma. 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 Usa isso. Ah. Aí. Aí, ó. Pou. Toma. Esse que ele dá o... Ó. Esse combo aqui é muito bom, velho. Esse do chão, ó. Que é com escudo, ó. Eu pego e arranjo dele pro outro lado. Aí, ó. Tem que se ligar também nos melhores combos. Lembre-se que cada herói tem sua própria classificação de ranker, né? Então, cada herói tem seu ranker. Eles estão... Estes são os pontos de passe de luta. Com ele, você pode resgatar muitas recompensas. Ah, velho. Muito da hora mesmo. Sério. Shadow Fight 4. Se vocês quiserem, eu posso trazer o 3. É ótimo. Seu passe de luta subiu de nível. Agora, vamos ver o que ele consegue. Toca aqui para abrir. Vamos ver aqui o Fight Pass. Aí, a gente já ganhou isso daqui. A recompensa do primeiro nível do passe de luta está sempre disponível. Pode pegar. Então, vamos lá. A gente ganhou aqui, ó. 50 ouro. Mais personagens. Ah, a gente pode melhorar, então, os personagens. Você adquiriu o fragmento de herói e desbloqueou um novo talento. Você precisa resitar com a escolha, né? Proteção Superior ou Agressão. Então, eu vou querer Agressão. Então, a gente tem novas habilidades que a gente libera. Essa é uma carta de herói. É, certo. Agora, toca aqui para aumentar o nível do seu herói. Então, a gente clica aqui, ó. Subir de nível. Ah, conforme você sobe o nível dos heróis, o desempenho deles também aumenta. Você aprende rápido. Isso seria uma ótima aliança. Fique atos fortes e tudo mais. Bom, muito bom jogo. Maravilhoso mesmo. Realmente, é um jogo que, assim, você pode se viciar, né? Mas, não mais é isso. Shadow Fight 4. Jogaço. Muito bom. Já demos aqui uma conferida. Bom, galera. Mais é isso daí. Esse foi mais um vídeo conferindo mais um jogo. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like. Sério, que isso é muito importante. Por favor, dá um like para ajudar. Se inscreva no meu canal, se for a sua primeira vez. Lembrando que tem vídeos novos praticamente todos os dias, novos conteúdos, beleza? Então, é isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto